E agora a Fabiana Golfetto, que faz muito tempo que não aparece aqui. Boa tarde, tudo bem, meu amor? Tava com saudade já de estar aqui. Ai, nós também. Olha só, ela trouxe uma salada Caesar, é isso, Fabiana? Isso. É uma salada que, na verdade, ela é completa, então ela serve pra substituir uma refeição. Nós vamos iniciar com o molho. Ela tem um molhinho... Creciado, é isso? Ela é super gostosa. E é um molhinho bem leve. Posso começar já explicando o molho, gente? Não, calma lá. Antes dela passar os ingredientes, o molho e tudo mais, o nosso quadro Comer Bem. Um abraço pro Marcelo e pra toda a equipe do Supermercado Estrela. Comer Bem. Oferecimento. Supermercados Estrela. Onde quem brilha é você. Bom, então vamos lá. Agora sim, você vai falar do molhinho e até dos ingredientes, né? Todos os ingredientes que nós vamos usar. Isso. Nós vamos precisar de um potinho daquele iogurte natural desnatado, duas colheres de sopa de mostarda, um pacotinho de queijo parmesão, daquele parmesão ralado mesmo. Aí o sal e a pimenta do reino a gosto, a quantidade que você gostar. O limão, um suco de um limão espremido, um pé do alface americana, não precisa ser tão grande, 60 gramas daquela torradinha pra canapê, essa pequenininha. Olha só. Aqui eu deixei já cozidinho, já pra gente facilitar, 400 gramas de filé de frango, aí eu deixei, dei uma grelhadinha nele só, e uma colher de sopa de azeite extra virgem. Bom, então nós vamos misturar então o molho, o iogurte, a mostarda, o limão, eu adoro, no restaurante, amo, e agora então, o sal, eu vou colocar uma quantidade, não tão, porque o frango já tá... E um pouquinho de pimenta do reino, tem aí, né? Ela fica cítrica, e uma coisa, gente, o parmesão, ele vai no molho, tá? Por isso que ele dá uma hidratada, e ele não fica tão grosseiro. Aí aqui a gente só... O molho é super simples, só simplesmente mexer. Agora a gente vai pegar o frango, que já tá aqui prontinho, e vai colocar ele por cima do alface, que já tá aqui higienizado, tudo certinho também. Certo? Agora nós vamos colocar o molho, aqui em cima. Agora, pra finalizar, nós vamos colocar os canapés por cima. Nossa salada tá pronta, pra gente servir. Olha, molhadinha, vou cortar aqui, pra eu pegar um pouquinho de tudo, né? Franguinho, molhinho. Muito bom! Mais uma vez, obrigada pela participação. Obrigada. E sábado que vem, você estará aqui conosco, né? Então tá bom.